Música Há momentos nesta vida Que é difícil estar de pé Pois a luta é tão grande Vai provar a nossa fé Se Deus prova a sua vida Irmão Nunca pare de lutar Pode estar faltando algo Pra ele te abençoar O teu Deus não quer te ver assim Tá lá com o cabisbaixo De semblante derrotado Não aceite esta situação Acredite porque é chegada a hora Se levante e creia no Senhor agora Ele é a sua provisão Ele é o Deus que abre a porta Ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta Ninguém pode passar O teu Deus determinou a bênção pra você A tua fé é o caminho para receber Se tem muralhas ou barreira Ele derruba no chão E faz do crente humilhado Grande campeão Glorifique e exalte o nome do Senhor Porque nessa peleja você é vencedor O teu Deus não quer te ver assim calado Cabisbaixo de semblante derrotado Não aceite esta situação Acredite porque é chegada a hora Se levante e creia no Senhor agora Ele é a sua provisão Ele é o Deus que abre a porta Ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta Ninguém pode passar O teu Deus determinou a bênção pra você A tua fé é o caminho para receber Se tem muralhas ou barreira Ele derruba no chão E faz do crente humilhado Grande campeão Glorifique e exalte o nome do Senhor Porque nessa peleja você é vencedor Ele é o Deus que abre a porta Ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta Ninguém pode passar O teu Deus determinou a bênção pra você A tua fé é o caminho para receber Se tem muralhas ou barreira Ele derruba no chão E faz do crente humilhado Grande campeão Glorifique e exalte o nome do Senhor Porque nessa peleja você é vencedor Aleluia Aleluia Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor E é o vencedor Eu não sei o vencedor Eu não sei o vencedor O que é isso?